E aí galerinha, eu nunca mostrei meu escritório pra vocês, tem aqui uns tusanos, umas bebidas antiga Os copos indo beber cana quando estão nem tacagota pra beber Aqui meus quadros, veja bem, aqui tem umas pedras de peixe, não pode comercializar porque eles são fósseis É só de enfeite, ornamento, veja bem, o fossilizou aqui na pedra São os peixinhos, aqui tem os meteoritos, esse aqui É um meteorito, que eu adquiri, outro fosso de peixe, esse grandão Aqui é uma pedra vulcânica, né? Pedra vulcânica aqui, eu gosto dessas coisas E aqui uma ferradura de cavalo, que é pra mim da sorte Aqui quartos, quartos rosa, cela de cavalo, que é minha cultura Tá vendo? Bem bonito Aqui um helicóptero bem bonito, que um rapaz fez pra mim, de madeira Uns tratores, que eu nunca pude ter carro quando era criança, brinquedos, eu só tô tendo depois de velho Aqui são meus cordéis, que eu compro do pessoal que eu leio, que eu gosto da nossa cultura E aqui um pouquinho de livros aqui, que eu gosto da literatura Ai